Gente, bom dia! Eu tô tão feliz, sério, eu tô muito feliz. Eu e o Davi Lotô, o maior teatro do estado de Alagoas, você não tem noção, gente. O show foi muito lindo. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, foi cair de joelho no chão e agradecer a Deus. Eu só agradecer que Deus é maravilhoso. E vamos comentar sobre o show de ontem. Primeiramente, gente, meu coração parecia que ia sair pela boca antes de eu subir no palco, por trás das cortinas, por trás de um... Não sei como é que fala, que o nosso show a gente começa... Não vou dar spoiler, o nosso show começa tipo sombras, o povo só vê nossas sombras. Vocês vão ver que a gente vai fazer turnê no Nordeste, o povo do Nordeste, a nossa turnê é pelo Nordeste. Quando o Davi entrou, o Davi quase que cai no palco. Vejam o vídeo aí, agora é rápido, mas dá pra ver, quando o Davi entra no palco, ele desliza. Vejam aí pra vocês, eu vou comentar sobre o show. Gente, agora eu não tinha percebido que o Davi ia cair, porque quem cai nos palcos sou eu, mas assim, cai sem querer mesmo. Se foi no do Carlinhos, lá nos estetes, eu caí, porque eu fico muito nervoso. Se foi no Cuesno e Safadão, eu também quase que caí, me seguraram no chão já, quando ele chamou a gente pro palco. Fico tão nervoso que parece que eu comecei a ter mal de Paxo na hora. Fico tremendo. Aí o Davi que ia cair, não acredita? Mas foi tudo lindo, foi tudo muito lindo. As pessoas riam muito, gente. As pessoas riam muito. Tipo assim, as pessoas riam do começo ao fim. E isso é muito gratificante. Até depois daí, a gente tirou foto com todos do teatro. A gente exigiu tirar foto com todos do teatro, a nossa produção. Nossa produção organizou lá, a gente tirou foto com todos. Aí de lá a gente foi pra um after, uma festinha pra comemorar a nossa estreia, que foi uma estreia com o pé direito. Foi sucesso mesmo. Cheguei em casa às três e meia e dormi até agora. E sim, gente, eu não sei se eu contei pra vocês, mas as comidas do camarim sumiram todas. Todas as comidas do camarim sumiram e foram muita comida. E quando eu cheguei em casa, aonde essas comidas estavam? Aqui em casa. Aqui em casa. A Poder, me tindo o Poder. A Poder trouxe até a torta. Eu não trouxe nada pra ele de casa, não. Oxe, de casa eu não... Olha, minha gente. A Poder trouxe as águas mineral. Poder, até as águas poder. Olha a torta todinha inteira, ela trouxe. Os refrigerantes, até o suco poder. Eu tô pra uma festa, não levar o meu depósito pra trazer as comidas pra mim, não foi uma festa. Vou deixar lá pra quê? Estava aqui rindo, menino, lembrando do show dos meninos, do Rick e do Davi. Fiz questão de prestigiar agora, minha gente. A estreia foi ontem, né? Mas pra quem tiver a oportunidade aí de ir ao show, vá, porque é muito top. Sério, a prensa de palco deles foi gargalhada do início ao fim. É um leu show, menina. Não sabe de uma coisa. Teve gente mais esperta do que a gente lá, menina. Tu sabe o bolo, o rocambole e o bolo pudim? Levaram, levaram. Chegaram na nossa frente, porque nem a gente que é acostumada a fazer isso. Menina! Aí foi, aí já digo, não, peraí. Quando eu dei a torta, eu digo, essa torta ninguém vai levar, não. Fui mais esperta, peguei a torta e trouxe. Isso é muito feio, poder. Oi, Ricardo, foi não, foi não. Eu dei a torta, a mulher tava uns pés falzinhos. Oi, eu tô mandando água mineral, minha gente. Até água mineral eu trouxe pra casa. Oi? Trouxe. Eu não bebo água mineral. Quando eu vejo de graça, eu vou deixar lá, é? Oi, amigo. Deixa eu mostrar aqui, gente, que eu não mostrei ontem. Estava no meu camarim, gente. E eu que mandou pra mim, e mandaram uma pra mim e uma pro Davi. Porém, eu não sabia que tinha mandado. Aí eu fui falar com a Ellen, ela é a minha amiga rica. Uma das amigas ricas lá de São Paulo, que a gente chama. Aí que a gente viajou pros dejeitos. Eu, amigo, ela foi muito linda. Do show, ela, você recebeu os meus girassó. Gente, quando... Ai, como eu me senti amado. Gente, ela é de São Paulo. Ela ligou pra Floricultura daqui, encomendou um girassó pra mim. Ai, que lindo, gente. Ellen, meu amor, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Breve vamos fazer o nosso show aí em São Paulo, viu? Que linda. Olha, ó, vozita. Vem cá. E que estri... Eu vou tomar banho pra lá. Você que lava, porque eu não vou lavar não, porque a minha água fez 180. Oxe, mas por causa disso, o senhor não vai valer agora, né? Que eu não passar tudo lá. Eu posso acender aqui, que ir ver lá. Vozita, vem cá aí. Você soltou um banho pra mim, cara. Ah, assim, tá, rapaz. O poder vem cá, ela passou mal lá atrás do palco. Foi jeitinho, antes da vozita entrar no show. Foi, passou mal. A pressão abaixou demais, me achou. Ficou baixo, abaixo. Aí te levando lá pra trás, meter azeitona na tua boca. E azeitona na boca, na perna, no olho, no ouvido. Não, grita não, porque eu não tenho azeitona. Não vai pra lá, vai pra lá. Aqui, tudo lá no bão, sei. Gente, a vozita entrar no palco. Gente, o povo gritou tanto quando tu entrou, não foi, vozita? Você veio, mas você me chique, viu? Eu sempre veio. O poder, por isso que eu não chamei você, vocês já moraram muito. Você estava no camarim, foi? Foi. Então vocês nem me ouviram chamando. Eu dormi, eu tô sentada assim, ó, na lousa. Na lousa. Da onde? Deu morreiro. Tu dormiu? Me deu uma sondeletra. Oxe, vem cá, quando chegou do show, aí tu foi fazer xixi? Foi, porque vai, eu não ia tomar mais. Ela tinha que tomar pra sair pro show, né? Não tomei. Aí vai suor, vozita, ela, vozita. Eu não, eu não dou sonho, sem que eu sei. Vem cá, aí tu dormiu um sono, vai sentado. Aí eu vou mijar, vim logo mijar. Aí fui, me acolorei, mijei. Aqui, a filha, assim, é. Dormiu um sono. Quando eu vi minha coxa, eu chamava Laura, Laura. Orelha, dentro do banheiro, assentado. Claro que eu não ia levantar, toda entrevada. E o pai guardava no teu rosto, eu ia buscar pra mim. Quatro, 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 quatro. Deitar atrás da vida. Agora se for sua mulher, nova, ele ia lá pegar. Ele ia correndo. Quando eu me levanto, eu ia em banheiro. O chaco, meu cacho, me levantava atrás. Eita, Ricardo, outra. Lá vai, eu, ela e o pai, né? Entrar no carro, ela assenta, eu tô bonitinha. Eu digo, tá, mulher. Aí o teu pai, agora o pai tá mais bonito que a senhora. Oxe, ficou com raiva. Queria voltar pra trocar de roupa. Eu digo, mulher fora, queria. Porque o pai tava mais bonito, mais arrumado. Não é. Como foi o poder? O meu pai tava tão bonitinho. De camisa polo, calcinha jeans. O sapatinho dele social é tão bonitinho. E eu só tava. Eu tava só fazendo o que eu sou de mim. Eu tava com uma merda. Eu tava com uma bruxa. Eu tava de caçona. Eu tava de perfume. Eu tava de batona. Eu tava de barba. Mas tava feia, vósita. Tava feia do quê? Eu não gostei daquela brusa velha. E nem eu. Gente, o palco, o telão do nosso show, era pra estar com a nossa logomarca. Nosso logotipo. Sei lá como é que se fala. A nossa marca lá. Cabaré do Rico e do Davi. Preste atenção. Era pra estar desse jeito o telão. Olha agora essa foto que eu vou postar. Tchau.